Eu sou a Joelma da cidade de Horizonte, vendedora pé-quente da Regional, trabalho de segunda a sábado com rotas, faço a entrega a domicílio. Se alguém quiser adquirir sua cartela comigo, é só me ligar que eu vou entregar. E no Totolec é assim, ganha quem compra e ganha quem vende.